Zang, boa tarde. Não sei se lembra de mim, quando for jogar a campanha dos hobbits uma dica que eu dou é fazer aliança com o império para evitar ataques dos humanos. Aí sim, ainda bem que eu recebi essa dica. Ainda bem que eu recebi essa dica aqui, hein. Recebido meu Discord agora, quer dizer, agora não, foi 6 horas, mas eu só consegui ver agora. Então é o que eu estou dizendo? Estou bem puto ainda com essa porra desse Hades. Trapaceiro de uma figa. Caralho, velho. Que ódio, velho. Bom, coloque um negócio de sombras aqui que a gente vai ter que construir um negócio de guarnição. E eu vou ficar um turno parado mesmo com esse caos suba aqui, que não vai mudar nada da minha vida. Traga fogo e terror. Você está me mandando para ir lá pela Estália, né. É o único caminho possível. Cara, eu não vou falar o que ele fez. Se eu falar, você vai cagar a sua experiência. Já que você não viu, então... Compre e veja o que ele fez. Eu estou falando Hades, o personagem, não é nem o jogo. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Você é um guerreiro. Tirante do Nagarov. Tem alguém em Brione? Caralho, velho. O oceano se abriu. Nunca! Dreador do Nagarov. Dreador do Nagarov. Dreador do Nagarov. Eu acho que você já ia esconder a prévia para conservar a FPS. Desculpa aí. A gente não estava pegando 60. Pronto. Para quem eu não mexi ainda nessa brincadeira. A gente está atravessando o mar aí, né. Dreador do Nagarov. Vamos lá. Direção à Estália. Agora não vai vir com o Steaklin para a Estália aqui não, velho. Porque a gente está segurando a linha de frente. É só os caras avançarem junto com a gente, velho. E aqui estamos caçando os anões, né. Então... Seguimos aqui em direção aos mar. Do Dbarakivar. Para ver se ele está por aqui. Meu herói está vivo aqui ainda? Vem por aqui por cima que vai chegar até mais rápido que eu lá. Dei muita risada vendo você achando que ganhou. Olha lá o caderninho da minha desgraça, velho. Pô, velho. Foi uma luta tão acirrada e... Ainda... Toma no rabicó desse jeito, velho. A vida é triste, meus amigos. E ela é bem dura. É tudo culpa daquela merda, daquela luta do Teseu e do Minotauro, velho. Eu me ferrei tanto ali... Que aquela vida ali era para ter sido usado no boss final, velho. Mas cara, aquele Teseu e Minotauro é muito chato, velho. Muito chato. O que agora? Forbidden magic. Beast Commander. Ok... Se você está recrutando ainda, então vai ter que ficar de bom um tempinho aí. E acho que é isso. Só passa aí o Loki vai terminar de recrutar no próximo turno. E a gente vai ter que brigar provavelmente com esse... Hodecai aqui. Ué, é um Goblin? Hobgoblin, na verdade, né? Cavalaria com armas híbridas. Ok. Pô, é até bom que eu achei que ia zerar aquele jogo ali mais rapidinho, mas... Também não ia dar, né? Se tivesse acontecido isso. Que eu morri quando ele estava com um teco de vida. É difícil pra caralho, vai ser louco. Agora entendi porque tem gente que está jogando Hades até hoje aí na Twitch, velho. Canal que eu, tipo, eu vejo... Aparecendo aqui nos recomendados ao que eu sigo. Esse cara estava há semana jogando Hades e não acabo. Caraca, como assim, velho? O Império voltou em choque. Fada veio defender sua capital. Vou pegar a capital dela e passar para a Estália. O Bretonio inteiro vai ficar com a Estália, basicamente. O Coração da Ford foi destruído de novo. Se não me engano, ele tinha voltado através de Rebelião. Na garonde, é do caos, velho. O Coração da Ford foi destruído de novo. Nós vamos fazer eles morrer. Eu estou louco. Nem sabia que tinha um exército aí. Muito bom, Lupio. Opa! Olha aí quem apareceu. O que faltava. O que faltava para acabar a campanha. Apareceu. Ele deu as caras. Muito bem, então. Então, meu cara consagrado. Não há merda! Vamos lá enfrentar os anões com esse exército aqui do Ifrit. E, com isso, teremos que derrotar todos os piratas. E eu vou finalizar com a batalha de busca que eu vou ter que fazer no menu da campanha. Porque aqui no Impérios Mortais, por algum motivo, está bugado as condições para você progredir na batalha de busca. Então, a gente luta isso aqui, faz a batalha de busca e GG. Hum, tá. Tem que tomar cuidado aqui. Deixa eu dar uma volta por aqui. Deixa eu dar uma volta por aqui. Executioners! Sacrificação! Calma! 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 Um, dois, três, um, dois, três... Vamos avançando para você pegar o alcance. Quem é um órgão tem menos alcance que vocês, vocês entrei em 150, então... De boa, destruí-lo. Mais, o que mais você demora pra zerar, os bichos vão ficar mais fortes nisso, então... Não quero demorar muito por isso também, já tá treto com alguns bosses lá, velho. O TZ com aquela benção dos deuses lá, você tá doido velho? Fugir dele, da flecha dele, da benção dos deuses e do Minotauro Chariots, em frente! Tá, vamos avançar mais aí que o Cranho Organs já está nos metralhando Mas se eu trocar de arma no bagulho lá E depois vai voltar do zero Quando eu trocar a balança de novo, tipo, a força dos caras, duvido muito, né? Ficar salva essa caralho Chariots Chariots Então eu tô fugindo, bicho Chariots 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 Isso é feito Fique para a batalha Chariots 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 Isso é feito Tivando Fique para o cuide Deoc Ih Executores! Trude-se! Trude-se! Executores! Então me despegue! Estou prontamente! Estou prontamente! Ela está usando aqui! Ele vai ser prontamente! Estou prontamente! Estão prontamente! Os matadores estão arrebentando a maga. Os carros ficam mandando ali de frente. Vai lá pegar o canhão. Vai lá pegar a maga. Pega esse ferronete aqui também. Esse cara tá ousadir alegria aqui em cima da gente. É boa gente, Coronel. Tá, foca nos ferronetes agora. Advanta, Strukey! Desenvolta a morte! Os atiradores estão em morte, ordem de atirar! Morte de murder! Advanta, Strukey! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Pega que vocês estão com Deus aqui! Atirando esses marteladores! Atirando esses marteladores agora! E F... Ah, nois! Agora sim não tem nenhum almirante no mar aí pra rivalizar com a gente, velho! Assim, como vocês viram na campanha, o Império e a Bretonha são muito melhores piratas que a gente, né? Mas eu não vou bater neles que... Esse não era o objetivo da campanha, né? Já tivemos bastantes campanhas aí brigando contra o Império recentemente. Bom fugir um pouco dos objetivos que a gente tá fazendo sempre. Só perseguir o máximo que dê aqui. Glória a destruição! Com o Espírito do Angus! Com o Suac스�les! É, vou colocar o mouse lá pra ver oki que o Elmo faz, né? Só pra gente ver os efeitos dele na campanha. Já que não vai dar pra ver lá no negócio 14 barbalongas 11 10, 9, 8 6 5 2 Não, 2 é o negócio aqui O que é isso? Vamos lá, Loucris, solta a voz aí, meu querido, que você não quis soltar na campanha Cuidado, meus Corsairs! Os Skavens vêm! Eles pensam de viajar a minha torre em segredo Mas nenhum criatório se despega na desesperada sem o meu conhecimento O Rodan Sorcerer envia seus minions Mas isso não é um navio de desespero Não os Raths são bem-vindos aqui Seja merciloso O Kraken rumbla Meu Helm Eu tenho desespero pelo poder que ela precisa E esses Borms e Filth Vão desesperá-lo Sim, eu vou! Como vocês podem ver, nosso exército está aqui com uma completa bosta Mas vamos tentar fazer um melhor e melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse exército aqui está a coisa mais triste do mundo Eu lembro que o God 4 2, eu zerei uma madrugada Uma vez que eu fui, assim, eu já estava jogando faz um tempo, né, obviamente Aí teve um dia que eu fui dormir na casa de um amigo meu, velho Aí ele falou, mano, vamos jogar God 4, vamos E a gente jogou a madrugada inteira e zeramos Uma madrugada E eu zerei em todas as dificuldades, menos no Titã Porque chegou uma parte lá que tem aqueles Cerberus que cospe o Cerbero pequeno que cresce com o Cerberus grande Se você demorar para matar ele E no Titã, não dava tempo de você matar o pequeno antes dele crescer, velho Pelo jeito eu estava jogando, né Aí foi uma bosta Alterado Aquilo é o que eu venho aqui Vem aqui A destruição itsaparão Irola Alguém Quanto é Cursa Quanto é Quem é Vou vir aqui O que eu venho aqui Se é destruição Nenhum anti-grande vai matar ogro Ainda não chegar nos seus pilotos Calma os amiguinhos Apenas para destruição Especa-se Nagaroth Apenas para o cavaleiro Jélido Apenas para o cavaleiro Jélido Apenas para KukY Apenas para o cavaleiro Jélido 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 Não tem reforço Vem para cá vocês. Pega esses caras aqui, bombardeiro. Esse é um dos lados ainda. Corredor noturno pra cacete aqui. Atire aqueles caras ali. Pode perseguir, senão eles vão voltar e a gente tá ferrado. Esse aqui já desistiu, ok. Já desistiu aqui também. Vem pra cá a cavalaria, não temos muito de vocês, então eu não gostaria de perder. Vem pra cá. Demoram, matem, fortaleiros. Caceteu. Corredor. Caceteu. Combinado. Caceteu. Corredor. 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 Destruções! Rádios escuros! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Corsair Handbils Vem cá! Os Corsairs Para destruição! Vem cá! Vem cá! Os Corsairs Em cá! Nós estamos prontos! Corsairs Para o rei! Deleu-se na morte! O carnage está esperando! Filhos de sangue! Atenção! Sem merda! Sem pressão! Para o suicídio! Nagaroth! Elves! Corsair! Vão virar os arqueiros para cá... Tem que pegar a cavalaria para perseguir mais velho! Tem que pegar a cavalaria para perseguir mais velho! Minha cavalaria já está aí na base... Os cavalos negros são a pior coisa do mundo de cavalaria... Acho que eles perdem até para o fidalguinho montado se deixar velho! Corsair! 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 Glória! Nagaroth! O carnage está esperando! Nagaroth! O carnage está perdido! O carnage está perdido! O carnage está perdido! O carnage está perdido! É muito bom mesmo! Corsair! 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 Os corredores! Usou bombas de ocultação e chegou do meu lado! Corsair! 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 Tem mais cavalaria... Tem um monte de corredores noturnos do outro lado... Enfim, vamos lá! Corses! Vá! 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 Acho que você já conhece quando estou jogando lá, o Hades, né? Acho que bem legal, mas você já deve ter, ou conhece, o que você comentou aí, né? Deve estar em promoção. Pior que a Craytive a Semi até lançou um negócio lá no Discord deles, tipo de comprar jogo, tá ligado? E aí você pode ajudar o criador de conteúdo que você quiser. Mas o negócio só tem dólar, aí eu nem criei. Olhei lá, não compensa não. É, então eu estava com medo de jogar ele por causa desse auto-hype. Mas é bem legal, cara. Às vezes tem jogo que é muito hypado aí, que você fala assim, hum, nem é tudo isso, hein? Não, Kills, não, pelo amor de Deus, velho. Não faça isso com você. Quanto que é o alcance de vocês? 70, o nosso também é 70. Melhor jogo da década, não dessa, né? Não dessa década. Talvez se ele tivesse lançado, sei lá, em... 1920, que nem tinha jogo. Aí talvez ele teria sido o melhor jogo da década. Um espada soturna, que só tem ratalhada de escudo, vamos pra lá. O resto aí deixa que o nosso arqueiro faça o trabalho. Olha aqui, Felhart! Dark Elves! Os danos de projeto é maior, mas parece que os caras não estão tomando dano e a gente está, velho. Você tem corredor letal ainda? Eu vou matar esse corredor letal com o que, meu querido? Corsair Handbos! Vamos agora! Descobre! Batalha pronta! Vamos para o apontado! Gold Mercilio! Minha espada assustou! Os assassinatos fracos! Avançando! Dark Elves! O meu rei! O morto! Eu dou-me-me! Deus! Corredor! Deus! O hoste do Mercilio! Vamos! Faça eles morrer! Morto! O homem do Lucro foi embora ali, do nada. Que Elves? A morte está esperando! Por seu trabalho! Não sobreviver! Advança! Troque! Dark Sharks! Estamos prontos! Força! O homem do Whale! Corredor letal! E obviamente sobrou um Corredor Noturno vivo aqui atrás! Dark Sharks! Cuidado meu próprio pai! Olhe aqui, Felheart! Corsair Hasbro! Nenhum! Dark Sharks! Dê-los na morte! Podem desistir, por favor, meus caros Skavens! Cuidado! Morra, fortaleiros! Olhe aqui, Felheart! Ataca! Olhe! Olhe aqui, Felheart! Slash! Matem! Não tem medo! Ainda não, o que é o Corredor Noturno! Para desistir! Viva Kira! Filho do diabo! Tchak, cut! Vakaran Kaur! Dark Sharks! Terra e morte! Ataca! Chefe! Lá! Atirem! Lá! Atirem! Atirem! Talak! Talak! Atirem! Atirem! Acabou a munição dos caras aqui, ok! Acabou a munição dos caras aqui, ok! Acabou a munição e eles vêm pra porrada e a gente ganha, velho! Olhe aqui, Felheart! Atirem! 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 Um exército bem Michuruka que nos foi dado pra essa batalha, mas deu certo, velho! Caraca! Bom! Então a campanha vai acabar por aqui! A gente já fizemos tudo que a gente tinha que fazer! Então vejo vocês na próxima campanha aí! Um abraço e falou aí pra quem estiver vendo por vídeo, né? E aí E aí